Vamos lá Vire à direita e depois vire à esquerda Vire à direita e depois vire à esquerda Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita e depois 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 vire à direita Amém. 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 Prepárense para virar a esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Vire à esquerda. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Recalculando. 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 Vamos lá. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Acabamos. Vire à esquerda. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.